Ah, 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 mara pra ela, terror de meló Ah, ah, DJ Fiuza, porra, pelo, pelo, pelo carro, porra Band, 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 de Uber pra quebrada, só pra dar pra traficante Tudo piranhona, tudo putiane, tudo piranhona, tudo puti Ela vai dar pro Fiuza, dentro da Megane, vai mamar de louca, dentro da Tudo piranhona, tudo, ah, ah, ela vai pro baile do Fiuza, só pra dar pra Ela vai pro baile do Fiuza, só pra dar pra traficante Tudo piranhona, tchajá vai, tá legal, tudo piranha É o trem, DJ Fiuza, é o trem, tá chama que ela vem Fiuí Produzindo tempa, ninguém quer DJ Fiuca, é o trem Chama ela que ela vem Fiuí Olha pra ela Na onda, na bala, na bala, na onda Na onda, na bala, na bala, na onda É hoje que essa piranhona toma É hoje que essa piranhona toma Vai mamar o Deluca, tirando onda Vai mamar o Fiuza, brisa a dona é na mal onda É hoje que essa piranhona toma, toma, toma É hoje, tipo Maradona, tá? DJ Fiuza, atacante, ou ele é gol de placa Deluca, atacante, ou ele é gol de placa Anda pra ela, anda pra ela Mulher, vem com a tabaca Vem com a tabaca Desce com a tabaca Senta com a tabaca Vem com a tabaca Ah, ah Fiuza tu toma, oh Deluca tu toma, toma Fiuza tu toma Com o Deluca tu toma, toma Vou lá no papo, oh Olha o calor sem calor Fiuza, Deluca, vai que vou de melô A famosinha ta loucora No baile de BH Ela cê tá no bordo menor Fica de chuva e ele começa a mamar Ah Enfim, vou chamar ela pro rolo Nós já pergunta por que Nós mete o louco Tá, tá, tá Mulher Se o Fiuza te der lança, tu mama O pão de todo Se te der bala, tu mama Ah Se o Deluca te der lança, tu mama O pão de todo O baile do Fiuza que o coro come Baile do J.J. Deluca, o coro come Ah Tu fica molhadinha quando ouve esse nome J.J. Fiuza que te come, some Vai J.J. Deluca que te come, some Ah Tropa de Belô E aí, vinte e dois Caralho MC Lee O que te come, some A tropa da vinte e dois Se vovou com o Fiuza, achou que ia passar batido Fechou com o Deluca, achou que ia passar batido Vai dar pra mim e pros meus amigos Vai dar Vai dar pra mim e pros meus amigos Vai dar pra mim e pros meus amigos Vinte que ela fica à vontade Também passa a ganade Vai louca de selvagem Vai Também passa a ganade Vai louca de selvagem Vai Senta no pau na amildade Fica no pau na amildade Trepa no pau na amildade Vai caralho Também passa a ganade Pra penanhagem Baleia do Deluca Tu fica à vontade Só que vinte que ela fica suave Senta no pau na amildade Senta no pau E hoje o Deluca é MC 20 pro Caut Vai vagi É só manheu Vai 20 pro rio Vai chorar Construir Vai de música no vir Vai do inocar Vai de louca noormal Ou tchá 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 tchá